Olá, meu nome é o Iris Carpim e nesse vídeo eu vou comprar ações na Bolsa Americana, na prática. Sendo que eu nunca comprei ações na Bolsa ainda e também nunca mexi na plataforma e não fiz nada do tipo. Mas eu sei analisar empresas, eu analisei as empresas da Bolsa Americana e dessa vez eu decidi investir lá. Tanto também que eu abri conta na corretora Avenil, que eu vi que tinha corretagem grátis, se pagar um plano por mês de 10 reais, se não me engano, eu vou ver aqui agora. Eu achei vantagioso agora aproveitar para comprar ações lá. E também nesse vídeo aqui eu mesmo vou ver a primeira vez como é que mexe e se eu tiver dúvidas já vou resolver no vídeo mesmo. Então é a primeira vez que eu estou mexendo, eu mandei o dinheiro para lá através de um banco, a Nubank por exemplo, que a minha conta é na Nubank, fiz uma transferência gratuita via TED para a Avenil e o dinheiro caiu lá em reais. Nesse vídeo é 350 reais que eu vou investir. Com esse dinheiro eu acredito que dá para comprar somente uma ação que eu já escolhi, que eu vou falar o nome agora, e eu vou transferir esse dinheiro em dólar e já tentar comprar ação mais rápida nesse vídeo, sendo que a ação que eu escolhi para comprar na bolsa americana foi a Intel, uma empresa de chips de computadores, processador, famosas, tanto que desse computador eu não estou mexendo aqui, Dell, não sei se dá para ver ainda, tem o i7, que é a configuração dele, da marca Intel, que é a empresa que eu vou comprar aqui agora. Por que que, Willis, por que que você chegou nessa empresa? Então essa vai ser minha primeira empresa que eu vou investir. Eu entrei lá no site investing.com mais ou menos, e eu dei uma analisada nas empresas, e eu vi que a Intel, ela tem um PL menor do que muitas empresas, ela é uma empresa boa, com histórico bom, e pagadoras de dividendos em sério, lucra muito, lucra, se não me engano, bilhões, e tem um valor de mercado não tão alto que o seu lucro. Então eu vi uma grande oportunidade no seu preço, além da empresa ser boa. Eu vou mostrar mais aqui no site, o site mostra indicadores também, mas se você sabe analisar uma empresa no Brasil, nos Estados Unidos é a mesma coisa, mesmo os indicadores, mesma estratégia, mesma filosofia. E se por acaso você não sabe investir não, sabe do que eu estou falando, eu tenho a opção de você aprender tudo isso, no passo a passo, que é o livro Como Se Apresentar com Ações, e o curso que ganha esse livro Como Se Apresentar com Ações, em 15 a 20 anos, com salário de presidente de empresa. Você vai fazer esse fato, ganhar muitos dividendos, com salário alto, investindo no futuro, tem que saber analisar uma empresa. Não adianta, não tem como correr ou fugir. Se não souber analisar uma empresa, vai dar errado. Então, analisei uma empresa, não é uma computação de compra, e eu cheguei na conclusão que a minha primeira ação que eu vou comprar nos Estados Unidos é a Intel. Sendo que eu não consigo comprar muitas ações, igual eu faço no Brasil, já que eu só tenho 350 reais para investir. E uma ação dessa aqui da Intel é quase 50 dólares. Então, já vai dar um valor alto. Nem sei se é possível. Vai dar antes, quando analisei ela estava até mais barata. Se a gente pegar 50 dólares e multiplicar por 6, vai dar 300. Então, acredito que vai ser tranquilo comprar essa ação, não vai ter problema. E eu vou fazer isso nesse vídeo. Então, senta aí, espera aí e venha junto comigo. Vamos lá, vamos lá. Então, venha para a tela do meu computador. Eu também entrei aqui no site da Invest. Para mostrar para vocês que também dá para ver tudo aqui. E também o Yahoo Finanças, onde eu consegui achar, por exemplo, o seu histórico de pagamento de dividendos, que é uma coisa interessante, que nem a gente pode ver somente dividendos pagados mensalmente aplicado. Que no caso vai dar, deixa eu ver aqui, vamos colocar todo o período máximo do site do Yahoo, aplicar. Pronto, aí vemos 2020, 2019, 2018, 2016, 15, 14, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 99, 98, 96, 94, 93 e 92. Pois a empresa sempre pagou dividendos e conforme ela vai crescendo, foi evoluindo. Então, é bem interessante isso. Nos dá uma segurança sobre a empresa. A Intel. Fora isso, é possível ver o balanço patrimonial aqui também. Temos balanço patrimonial. E ver a evolução e os seus lucros por ano, né? Se tu está em empresa. Também no Google, é possível ver também, se você colocar o código da Intel, que é INTC. Isso aí, a gente coloca em TC. Já aparece na bolsa Nasdaq. É importante lembrar que tem também BDR, que não é a ação em si. É um fundo de investimento que vai pegar seu dinheiro e investir na Intel. Aqui não, aí eu vou ficar sócio da Intel nesse vídeo. Então, não tem intermediário. E aqui dá para ver, capital de mercado, 210 bilhões da Intel. Seu índice PL, 9. Então, significa que mais ou menos a Intel está lucrando, hoje em dia, mais ou menos 10% ao ano de retorno. Isso. Mais de 10%, uns 12, 13. Que é um retorno bom, é um dividendo de 2,56%. O dia que eu vi a Intel, ela estava mais barata e estava com um dividendo de 3%. Tudo isso em dólar. Então, a gente vai ganhar dividendo em dólar. Bom, aqui dá para ver o balanço. Vamos ver o balanço anual. Deixa eu fechar aqui. Ó, balanço anual. Em 2016, ela teve um lucro. 2017, teve lucro. 2018, teve lucro. 2019, teve lucro. Deixa eu ver se eu acho aqui, caixa. Deixa eu jogar finanças. Não, estava aqui, ó. Lucro. Patrimônio líquido. Deixa eu voltar aqui. Margem. Tudo aqui tem, tem tudo de site aqui. Mesma coisa. Se você sabe aprender a analisar a empresa, como eu falei no meu livro. Os indicadores, a filosofia. É no meu curso. É só analisar aqui e fazer a melhor decisão para você. Deixa eu colocar aqui o lucro. Lucros retidos. Bom, está por aqui. Os lucros retidos, é tudo em bilhões. Aqui ela lucra 10% de 210, né? Aqui eu acho que mostra melhor. Finanças do Yahoo. Deixa eu ver aqui. Anual. Lucro bruto, lucro líquido aqui, ó. Em 2016, deixa eu ver se está anual, olha isso. 10 bilhões de lucro em 2016, 9 bilhões de lucro em 2017, 21 bilhões de lucro em 2018 e 21 bilhões de lucro novamente em 2019. E 23 bilhões de lucro, está dando, eu acreditei, em 2020. Isso, mais ou menos. Então, é um lucro muito alto. A empresa vale 203 bilhões, mais ou menos. Então, hoje é uma explicação de por que eu vou escolher ela. Bom, agora vamos para a corretora. Na corretora também dá para ver. É a Avenil, gente. Aqui, ó. Eu vim aqui. Eu não sou patrocinado pela corretora, não. Primeira vez que estou mexendo nela. E, realmente, eu vi essas vantagens aqui, né? Que é, tem a opção de zero corretagem, atendimento em português, gosto muito. Câmbio instantâneo, transferência TED, do seu banco para a corretora sem precisar ir em outro lugar. Tem análises especulativas que não servem para nada. Na verdade, gente, o lucro, né? Toma cuidado com isso. A corretora tem que fazer você comprar e vender. Ela não importa quem seja. E toda essa praticidade. Bom, aqui eu já deixei aberto. Aqui, ó. Eu até queria saber quantos que vai custar essa ordem. Isso aqui é a corretora Avenil. Minha conta. Ó, aqui eu estou na minha conta. O Scarpin. Eu tenho que passar R$350 para dólar. Deixa eu ver quantos temos. Já deu aqui. Seis minutos. Então, é passar R$350 para dólar. É a primeira vez que eu mexo, gente. Então, eu vim aqui. Eu estava aqui no câmbio. Ordens. Aqui, geralmente, eu devo dar as ordens. E os planos. Eu queria saber quantos que era a corretagem fixa. Como eu tenho R$350, que vai dar menos de R$100. A minha corretagem fixa, eu acreditei, que vai ser R$1. Que vai dar R$5 para comprar uma ação. Então, eu acredito que nem vale a pena. Eu fazer a corretagem gratuita aqui de R$10 por mês. Eu vou pagar R$5 para comprar aqui agora. Aí, outra coisa que eu esqueci de falar. Esse dinheiro aqui faz parte do dinheiro que eu peguei do Google, viu, gente. Aqui do YouTube. Que estão aqui, gente. Aqui da Remessa Online. Eu recebi um pouco do saldo aqui da Remessa Online do YouTube mesmo. E eu já estou investindo em ações, viu, gente. Vou pegar essa grana para investir em ações da Intel. Então, é bem legal isso para vocês saberem. Então, quanto mais vocês assistirem, quanto mais vocês quiserem aprender a investir e compartilhar esse vídeo, dar um gostei e comentar, mais dinheiro eu vou ter e mais eu posso comprar aqui e mostrar para vocês. Então, eu acho que isso é muito legal. Espero comprar mais ações da Bolsa Americana, sendo que é bem maior o valor e exige uma grana maior. Então, vamos para a ordens. Deixa eu ver onde que é. Primeiro, eu tenho que passar o câmbio. Então, eu acho que é só apertar o botão aqui e mandar bala. Vamos ver. Realizar câmbio instantâneo. Isso. Será que é isso? O valor do câmbio. Bom, vamos colocar tudo. 350 vai dar o quê? 60 dólares. Na verdade, eu só precisava de, deixa eu ver, 300. Desculpa, não, eu vou fazer tudo mesmo. 350 reais. Cara, eu quero realizar câmbio instantâneo. Bom, já tenho 60 dólares. Gostei desse site. Então, é bem simples, é instantâneo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 60 dólares. Então, vamos lá. Agora, eu acredito que eu tenho que vir aqui no ativo. Buscar ativo. Vamos colocar Intel aqui. Bora, Intel. Nasdaq, visualizar. Será que é só apertar aqui? Acabou? Comprar? Bom, eu acho que é só compra. Venda. Eu acho que é só apertar aqui mesmo. Bom, eu tenho aqui também tem dados. O lucro por ação, 5 dólares. Que eu falei lá do lucro. Que ela lucra em bilhões e tal. Vai dar mais ou menos 5 dólares de retorno por ano pra mim. Que é maravilhoso. Eu tô no céu. Intel é lindo. Eu não achei que ia ter uma empresa que desse um lucro tão alto assim. Que me deixa feliz. Mas ela tem que ficar estável durante anos. Por isso que tem que diversificar. Como eu não tenho dinheiro pra diversificar aqui. Só vou conseguir comprar uma ação da Intel. Muita gente vai vir comentar aqui. É, você vai... Que absurdo. Comprar uma ação só. Você não vai ficar rico nunca. Então, fazendo isso durante 20 anos. É uma coisa. Agora, achar que eu ia ficar rico amanhã. Isso aqui não. Só que essa empresa vai dar lucro. Eu vou comprar outras. O lucro dessa empresa ano que vem. Eu vou comprar outras empresas. E assim vai a bola de neve, né? Então, acho que é só apertar o botão aqui, né? Comprar. Quantidade. Acho que sim. Mas, antes... Pera, 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 pera. Vamos dar mais uma olhada no site da Intel agora. Que eu não entrei no site dela. Então, a Intel Corporation. É uma empresa multinacional de tecnologia. Sediada em Santa Clara, Califórnia. No Vale do Silício. Então, é essa empresa que a gente vai ficar só. No caso eu, eu vou ficar sócio. Então, Intel, soluções para data center, internet das coisas. Então, drivers, gráficos, assistentes. Muitas coisas. Uma empresa de tecnologia que é comprovadamente da lucro. E famosa. Então, aqui sobre a Intel. Queria saber se tem um parceiro. Se tem suportes. Queria saber sobre os produtos. Tem até drones, tablets, smartphones, microservidores. Chips. Os processadores. Pentium. Tem outros aqui também. Eu não sabia. Intel Quark. Então, são muitas coisas. Gostaria até de ver um vídeo da Intel. Caso tivesse. Não sei se tem. Ah, tem um vídeo aqui de apresentação da Intel. Vamos ver se ele tá mecanando. Nossa, 2009, gente. Ah, a empresa. São 2009. Já tinha um marketing bacana. Então, acho que é só isso que a gente consegue ver. E o site da Intel aqui. Aprenda sobre nossas colaborações. A Intel na pandemia, né? Ajudando e tal. Deixa eu ver. E só tem comprar processadoras, né? O BTC Support. Não tem mais nada. Nenhum vídeo pra gente ver. Mas então, essa aqui é a Intel. Tem um vídeo aqui. Bacana. Novo. Explicando, né? E requirando todas as redes sociais. Para hoje's AI-infused, data-intensive, digital services. It is also some of the industry's most innovating tools. Que eles ficam reinventando, né? Aqui é o BTC. Aqui é o BTC. E os avançamentos in Intel Optane SSDs. Speed remote data access. Filling an important gap. Bem bacana. Então, vamos tentar comprar. Vamos comprar. Então, ordem a mercado, quantidade. Deixa eu ver se eu apertar um aqui. Será que é isso? É uma quantidade. Valor da ordem, 49. Corretagem, 1 dólar. Apareceu aqui. É, vou comprar, né? Ordens de mercado da 10h30. Às 5h. Então, tá no horário aqui. Vamos apertar aqui, hein? Comprar. Vamos ver se vai dar certo. Poder de combo. Compra. Efetuada, né? Meu dinheiro diminuiu aqui. Deixa eu ver. Olha, tem até negócio de análise, gente. Pelo amor de Deus. Pessoal, isso aí não existe. Eu fico sócio para sempre da empresa, para alocar com a venda dos negócios, não com a análise técnica, que está aqui embaixo. Mas, voltando aqui, aqui tem bastante coisa que eu falei para vocês em relação ao preço-lucro, dividendo mais ou menos 3% ao ano, dividendo em dólar, que é que vai ao VSB renda em dólar. E, acho que acabou, né? E, acho que acabou, né? Agora só, completo. Agora só deixar aqui, ela vai ser colocada no meu nome e eu fiquei sócio da empresa. Então, agora eu sou praticamente sócio da Intel, essa empresa que a gente viu aqui nos vídeos. Uma empresa bacana, pra longo prazo, vou ter um retorno bacana, acredito eu. E, aqui no YouTube, eu vou investindo sempre que for possível. Então, comente aí se você gostou. Se inscreva no canal, comente. E ajude, talvez, ajude compartilhando com o amigo, aprendendo. Eu posso te ajudar e você me ajudar. O meu curso de como se apresentar com ações, eu gastei anos fazendo pra te levar um resumo de todos os 100 livros que eu li, de tudo. A faculdade que eu fiz de análise, por exemplo, eu fiz faculdade de gestão de empresas, tenho credenciais disso. Fiz faculdade de arquitetura também, não é muito da área, mas são 5 anos de estudo que mostra como a determinação da pessoa, né? Aprendendo, aprendendo. Então, eu fui muito humilde em sempre estar aprendendo, mesmo com duas faculdades, lendo mais de 100 livros do assunto e aprendendo cada vez mais. Aprendendo hoje como mexer nessa plataforma, que eu vi que foi simples e eu já fiquei sócio da empresa. Aqui, ó, sobrou 10 dólares. Eu não sei se eu consigo comprar mais nada com 10 dólares. Aqui a quantidade de ações que eu tenho. A Intel. E não tem mais nada que eu posso fazer aqui. Talvez no próximo mês eu vou comprar mais algumas ações. Ou eu faço outro vídeo comprando outra ação que eu vou analisar. Se vocês pedirem aqui no comentário para fazer isso. Peçam aí que eu vou gastar meu tempo para analisar mais empresas e ficar sócio de mais empresas. Com dinheiro que no caso é de vocês mesmo, porque veio do YouTube. Aqui, que nem eu falei da remessa online. E eu vim aqui e comprei ações na prática da moça americana pela corretora Avenuil. De uma forma mais simples. Até que rápido. Eu comentei bastante aqui. E eu espero que tenha gostado. Muito obrigado, gente. E tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau.